Ninguém falava em saúde mental na época, era até visto com preconceito, preconceito mesmo. E esse baque, ele me fez mudar, focar na minha saúde, investir em um projeto autoral. Eu viajei por 12 países, entrevistando 144 mulheres em todos os continentes durante 4 meses. E essa imersão no mundo feminino me inspirou a tomar as rédeas da minha vida, a mudar tudo. Eu escrevi meu primeiro livro, Mulheres que Brilham, fui fazer projetos independentes fora da TV, só que eu não tive planejamento na época e depois de 3 anos minhas reservas financeiras acabaram e eu tentei voltar para a televisão, mas eu já estava com mais de 40 anos, eu tinha saído por 3 anos no mercado de trabalho e houve muitos nãos. Tive muitas quedas, muitas depressões também, por causa disso e porque pela hereditariedade que eu tenho na família depressão. Foi muito difícil, mas se eu não tivesse passado por isso, eu nunca me aproximaria das dores do mundo feminino que muitas mulheres passam. Então hoje eu me sinto... Me sinto... Nesse lugar de fala. Que bom!